Olha, minha mãe, que é o que chegou pra mim, foi! Oi, Rália! Tem, parece que não, mas eu dei o anútre e agora eu também. Essa aqui é a Hilário, gente. Quando eu quero fazer tinha com a Hilário aqui, a rainha do panthongim vai dizer É, tem que ser colonia, ela diz o prático. Com certeza, tudo é equilibrado ali, veja lá querida, se não está equilibrado. E agora eu vou confirmar, deixa o olho, veja alface, veja tomate... o que é que tem aqui aqui tem um acusado, tá vendo que é um bebê, esse aqui é creme cheese, barquete, tá vendo que é com tomado e seito tudo equilibrado, aqui um azeitonazinha, um camarão, tem nada gordurou olha, azeitonazinha, então nutrim, pode comer que é colorido, tá, esse aqui é camarão ei, eu vou comer alface, vou comer alface tem morango aqui, querida, mora ou não? moramos, gente